No mãos à obra deste programa, o que vamos fazer será uma mesa de centro. Eu precisava, para este projeto, de uma mesa de dimensões específicas e de um padrão específico. Nada como ir à Le Rau Marlain. Mal lá entrei, parei-me logo com este estampo, que tem exatamente o padrão que eu desejo. Mas isto não é um tampo, isto é uma porta. Ah é? Olha, seja o que for, é perfeito para o que eu quero. Por isso, esta parte foi logo de cheque. E depois pensei, bem, como é que agora vamos fazer a mesa? Nada como colocar umas perditas de ferro lá da Le Rau Marlain também, sim. Então, e diz-me uma coisa, o que é que tens em mente? O tamanho do tampo está certo? Não está? Queres cortar? Não queres? Vamos cortá-lo por um metro de comprimento. A largura vamos assumir tal como ela está. Mas o comprimento temos que cortar. Pronto, e estas peças que tens aqui de plástico? Já temos que cortar o tampo, pois temos que finalizar, não é? Dar o acabamento e vai servir exatamente para isso. E tens que pôr para a lateral, então toda a lateral. Exatamente, toda a lateral. Mas vai combinar aqui com os pezinhos do gancho do projeto. Bem, da minha parte, eu penso que será o mais fácil. Exatamente. Que é unir estas peças todas que o Rodolfo escolheu. Para o corte, nós gostamos muito de utilizar, para ter um corte limpo, uma serra circular. Neste caso, é a bateria que é ótima para poder estar a trabalhar à vontade. Uns parafusos, uma parafusadora também é necessária. E muita vontade e algum jeitinho. Ah, eu gostei tanto dos parafusos em durado. Eu pensei em ti. Muito bem. Vamos à obra. Vamos à obra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.